Equipe R.A.B.G. Programada para tocar o que você quer ouvir. Na vida, não é fácil agradar a todos. Muita gente fica aborrecida. O dono do bar pira. O vizinho fica revoltado. A polícia odeia. A minha mãe fica maluca. Mas eu sei que você gosta. E gosta muito. E nós também gostamos. Quando toca o nosso som. Treme tudo. E agora. Pra fazer o chão tremer. Os melhores DJs. DJ e Rafael. Agora o sacode vai começar. Estamos loucas pra descer. Tão loucas pra subir. Tão loucas pra sentar. Tão loucas pra se divertir. Elas tão loucas pra descer. Tão loucas pra subir. Tão loucas pra se divertir. A máquina de tocar o que vai colocar sucesso. As loucas, as loucas, joga a mão pra cima As loucas, as loucas, joga a mão pra cima As loucas, as loucas, joga a mão pra cima As loucas, as loucas E vai sentando só as loucas Descendo até embaixo Mas cara de danada só pra me deixar estigado Ela vem rebolando, essa mulher é muito boa Bota a mão pro alto, as mina que tá muito louca Elas tão loucas pra descer, tão loucas pra subir Tão loucas pra sentar, tão loucas pra se divertir Joga a mão pra cima, as loucas, as loucas Joga a mão pra cima, as loucas As loucas, as loucas, joga a mão pra cima As loucas, as loucas, joga a mão pra cima As loucas, as loucas, as loucas E vai sentando só as loucas, descendo até embaixo Faz cara de danada só pra me deixar sigado Ela vem rebolando, essa mulher é muito boa Vá tão boa, vá tão boa, vá tão boa Vá tão boa, vá tão boa, tá mina que tá muito linda Sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Ela tá sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Aonde ela chega, esbanjando beleza, pura simpatia Linda essa menina, ela é fácil subindo, é um esculacho Ela não perde a pose mesmo em cima do chão Sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Ela tá sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Ela tá sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Ela tá sensualizando, ninguém resiste essa mina dançando Meninas! Peço sensualizando, 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 que tem bici Cada mundo para ver o seu corpo mexendo Tô te tomando, tô te querendo Mexe meu cabelo, manda beijo, que olho é malvado Chegou na estencada, vem me secado Ela faz loucuras, eu não tô acreditando Empina, joga, joga, volta a sensualizando Empina, joga, joga, volta a sensualizando Dá pra nascer, homem que vai mandar em mim Tá pra nascer, alguém que vai me esculachar Tá pra nascer, e eu já falei pra tu Se ficar me enchendo o saco, mando tomar Tá pra nascer, homem que vai mandar em mim Tá pra nascer, alguém que vai me esculachar Tá pra nascer, e eu já falei pra tu Se ficar me enchendo o saco, mando tomar Vergonha na cara é coisa rara de se ver Mal sabe meu nome, já tá querendo me ter Nunca bebe bebida, nem pra coisa rara de se ver E te amo a coisa rara de se ver Se tuas negas são tudo assim, desacostuma Vou te provar que eu não sou do tipo de mulher Que você paga uma bebida, eu dou o que tu quer Enfia teu malote no saco e landa o cheque Tenho nojo de mulher que Pode ser pagodeiro, empresário ou cantor Pode ser banqueiro, milionário ou jogador O que você faz da sua vida não interessa Vou mandar tu se f*** porque sou besta Tá pra nascer, homem que vai mandar em mim Tá pra nascer, alguém que vai me esculachar Tá pra nascer, e eu já falei pra tu Se ficar me enchendo o saco, mando tomar Tá pra nascer, homem que vai mandar em mim Tá pra nascer, alguém que vai me esculachar Tá pra nascer, e eu já falei pra tu Se ficar me enchendo o saco, mando tomar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar tua atenção E pra te enlouquecer, eu vou arrastar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar tua atenção E pra te enlouquecer, eu vou arrastar no chão No chão, no chão, no chão, no chão Eu vou arrastar no chão É no chão que ela vai e todo mundo tá gostando E quando ela sobe, o ciclone vai sarrando Sarrando bem gostoso, pro lado e pro outro E quando ela mexe, pode sarrar de novo Sarrando bem gostoso, pro lado e pro outro E quando ela mexe, pode sarrar de novo Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar tua atenção E pra te enlouquecer, eu vou arrastar Tá na hora de mostrar minha sensualidade Eu vou te ensinar como se dança de verdade Eu sento com vontade pra chamar tua atenção Com o DJ do baile, as meninas se envolve Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte E quando toca ela se amarra, caramba, é muita sorte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Teta, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Quer fazer um amor gostoso Quer fazer um amor gostoso É Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Teta, 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 vai senta Teta, 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 vai senta Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Yeah, vai sentando forte Teta, 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 não 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 teta É bom! Yeah! Vai tentando forte, yeah! Olha os cavalos voltando! Olha os cavalos no si, oh! É gostoso, tá caralho, tá caralho! Versão brasileira! É a Beth D. Vai tentando forte, yeah! Vem mulher vem galopando Que o cavalo tá gostando! Vem mulher vem galopando Que o cavalo tá gostando! Cavalo se coça nada Vai flitando, bote! Desce menina, estrague esse bumbum Desce menina, estrague esse bumbum Estrague esse bumbum Estraga, 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 ô mulher Estraga, estraga, estraga É o DJ Rafa, o desgovernado Estraga esse bumbum Com disposição Tá todo mundo louco, levanta na mão Esfregue esse bumbum E com disposição Tá todo mundo louco, levanta na mão Ela tá acelerada Ela só quer dançar Ela só para agora Quando o DJ for embora Ela tá acelerada Ela só quer dançar Ela só para agora Quando o DJ for embora Tô na palma da mão 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 E aí E a equipe AABG E a equipe AABG E a equipe AABG Oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder, oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do If I'm far from home, don't close your eyes, we'll hear you call Oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world Hey, brother I wonder, oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world DJ Rafael DJ Rafa Project É o DJ Rafa O desgovernado E os tomos em Medeque Naquele pique Vou botar as amigas porque hoje tá com crime Naquele pique Essa mina é pra bela, são tudo sem limite Convoca as amigas porque hoje tá com crime A moreninha senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A pretinha senta naquele pique Tudo se manda serim e a danada não resiste Grita a mulher que hoje estão pro crime E o seu movimento é isso Pois senta, 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 sem limite Senta, 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 sem limite Senta, 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 senta A moreninha senta naquele pique A pretinha senta naquele pique A olhinha senta naquele pique Convoca as amigas porque hoje tá pro crime Polo, 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 polo Dá a mão no meu garoto Dá a mão no meu garoto Dá a mão no meu garoto Polo, polo, polo Dá a mão no meu garoto Dá a mão no meu garoto Dá a mão no meu garoto E passa a linguinha na minha cabecinha Depois encaixa, deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro E se empinar todinha Pra dar uma escorregadinha Dá, dá uma escorregada Dá uma escorregadinha Na ponta do meu pão Na ponta da minha pão Na ponta do meu pão Na ponta da minha pão Dá uma escorregada Dá uma escorregadinha Na ponta do meu pão Na ponta da minha pão Coloca a mão no meu garoto Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Na segunda-feira, quando é meio-dia, cansada do fim de semana Na vez ela vai reforçar a maquinha de lei na sua praiana Viciada em academia, todo dia vai treinar Ela toma o ibrotem junto com o BCAA Ela adora o sertanejo, toda quarta é sagrada No pagode e o de quinta é presença confirmada Ela vive intensamente, gosta muito de zoar Nesta-feira mal chegou e essa garota Ela não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Não para de dançar, não para de mexer Adora rebolar quando ela escuta o funk Não para de dançar Pra provocar, te seduzir Vou rebolar até embaixo Cê vai pirar, tem que aguentar Do jeitinho que eu faço Pra provocar, te seduzir Vou rebolar até embaixo Cê vai pirar, tem que aguentar Do jeitinho que eu faço O que do ARDJ O retorno O retorno Eu vou pirar, né? Eu vou gostar, né? Quer me provocar? Então vem! Ah, mas se eu gostar Vai ter que aguentar Tu vai rebolar Tu vai sentar Tu vai quicar Mas se eu gostar Vai ter que aguentar Tu vai rebolar Tu vai sentar Tu vai Vai pra baixo Vem pra cima Rebolando Vem menina Nesse clima Gostosinha Então vamos de novo Danada Vai pra baixo Vem pra cima Rebolando Vem menina Nesse clima Gostosinha Vamos que vamos Danada Hoje a noite vai ser diferente DJ bota chapa quente Pra gente dançar Ah, 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 ah Hoje a noite vai ser diferente DJ bota chapa quente Pra gente dançar 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 Ela tá descendo até o chão Ela tá mexendo pro John John Ela tá descendo até o chão Ela tá mexendo pro John 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 Ela tá descendo até o chão Ela tá mexendo pro John, 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 John Ela tá descendo até o chão, ela tá mexendo pro John, 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 John Até tentei me controlar Confesso, não deu pra aguentar Ela desce, ela sobe, ela faz de tudo pra me provocar Usou charme e malícia, jogo de sedução Ela é gostosa, patricinha! Ela desce no chão, vai rebolando fácil E quando sobe, joga o bumbum pro alto Ela desce no chão, vai rebolando fácil E quando sobe, joga o bumbum pro alto Então joga! Joga, 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 joga Joga o bumbum pro alto Joga, 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 joga Joga, 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 joga o bumbum pro alto Joga, 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 joga o bumbum Não existe amizade Entre o mavo nem o homem Tô ficando muito louca, amiga, eu tô passando mal Bebe, bebe mais que hoje, tu vai sentar na moral Bebe mais que hoje, tu vai sentar na moral Oi, bebe mais que hoje, tu vai sentar na moral Bebe mais que hoje, tu vai sentar na moral Tu pensa que é minha amiga, mas eu tenho o que dizer Tu não sabe o tesão que eu tô sentindo por você Tu não sabe o tesão que eu tô sentindo por você Amigo, me dá banho, eu tô vendo tudo girando Olha pra ele agora que essa onda vai passando Olha pra ele agora que essa onda vai passando Olha pra ele agora que essa onda vai passando Ela não quer compromisso, na bala dela se empolga Essa mina não é tua, essa mina é nossa Essa mina não é tua, essa mina é nossa Quando solta o tambor, elas fazem o roça O roça, o roça, 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 roça Visita os cara que ela gosta Ela tem gente que gosta e roça, e roça, e roça, 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 roça Quando o K9 tá cantando, é aí que ela se empolga E faz o roça, 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 e roça R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S.A.R.O.S Ela não quer compromisso e na bala dela se empolga Essa mina não é tua, essa mina é nossa Pra toda a gaia da noite, pra todas as mulheres independentes Vai desse jeito Do nada ela veio com a navia amarela Com as amigas mais belas e chamando a atenção Ela pediu logo dois combos de uísque O champanhe do mais chique ela pediu para o garçom Só a govinha tá chapada, bebendo fica louca E lá no camarote rola selfie toda hora Com o S5 da moda, olha a resolução É tipo TV, é tipo Full HD Só pra chegar o cadavê Que elas tão na condição Vai começar Então vem com o Ticão Então, então deixa elas, deixa elas da vontade Porque dentro da boate, elas são celebridade Só mina brava, de longe chama atenção E lá dentro do camarote, elas vão até o chão É desse jeito, especialmente pra todas as mulheres que não dependem de homem pra coisa nenhuma Mais uma, toca a luma, toca a luma, toca a vocês Luma, toca a vocês Luma, toca a luma, toca a vocês A luma chamou a sua amiga pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder, e manda o DJ soltar o pancadão A ruidinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que são soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão A loirinha chamou as amigas pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão A ruidinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Chega na balada, não quer mais sair Eu voltei de novo Voltei paz, menina, que pediu mais um pouco Um pouco de quê? Um pouco de ousadia Essa é paz, menina Que quer descer na pista Então vai, menina Chegou sua hora Pode sentar e agitar Se revela e se solta Menina Senta em cima e quica Senta em cima e quica Se tu tiver cansada Pode revezar com a amiga Atenção boladores, essa droga de joga de cidade, o chefe vai falar Ei menina, senta em cima e quica, e quica, e quica Desce em cima e quica, e quica, e quica Pula e pula em cima e quica, e quica, e quica Se tu tiver cansada pode revezar com a amiga É mais uma do já já novinha, essa eu fiz pra tu É mais uma do já já novinha, essa eu fiz pra tu Bota a mão no joelhinho e vem mexer nesse bumbum Bota a mão no joelhinho e vem mexer nesse bumbum Bota a mão no joelhinho e vem mexer nesse bumbum Ô novinha, tu é muito gostosa então vem Ô novinha, tu é muito gostosa então vem Bota a mão no joelhinho e vem mexer nesse bumbum O meu corpo não para quando escuta o tamborzão É uma coisa que não sai da minha imaginação É um ritmo muito quente que me deixa envolvente Aconteceu a sua mente, não paro, não paro, não paro Danço com vontade e começo pra não parar Me jogo nessa dança com as mãos do ar Na medida certa pra fazer você pirar Isso acontece quando começo a dançar Rebolo, rebolo, rebolo e danço com vontade Você fica me olhando com essa cara de maldade Rebolo, rebolo, rebolo e desço sem parar Pode vir disparado, mas respeite o meu radar Respeite o meu radar Respeite o meu radar O meu corpo não para quando escuto o tamborizão É uma coisa que não sai da minha imaginação É um ritmo muito quente que me deixa envolvente Aconteceu a sua mente, não paro, não paro, não paro Danço com vontade e começo pra não parar Me jogo nessa dança com as mãos do ar Na medida certa pra fazer você pirar Isso acontece quando começo a dançar Rebolo, rebolo, rebolo e danço com vontade Você fica me olhando com essa cara de maldade Rebolo, rebolo, rebolo e desço sem parar Pode vir disparado, mas respeite o meu radar Rebolo, rebolo, rebolo e danço com vontade Você fica me olhando com essa cara de maldade Rebolo, rebolo, rebolo e desço sem parar Pode vir disparado, mas respeite o meu radar Rebolo, rebolo, rebolo e desço sem parar Você fica me olhando com essa cara de maldade Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar Vem que eu já tô cheia de vontade de fazer acontecer Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer Vem, chega mais perto, fica à vontade É o que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora, vai, se movimenta Vem, que eu não tô aqui, ator É o DJ Rafa, o desgovernado Não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi, tá feito, esse som é pra dominar Teu pensamento, tem que eu vou te hipnotizar No meu talento, pode vir que vai começar Não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi, tá feito, esse som é pra dominar Teu pensamento, tem que eu vou te hipnotizar No meu talento Ela quer dançar Quer curtir, ela quer mexer Quer curtir, ela quer beijar Quer curtir, quer zoar a noite inteira Ela vai dançar Quer curtir, ela vai mexer Quer curtir, ela vai beijar Quer curtir, quer zoar a noite inteira Ela mexe, sobe, ela mexe e desce, olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, a parada tá dura, quando tá na pista pode crer, ninguém segura Ela mexe, sobe, ela mexe e desce, olha só do jeito que ela mexe e me enlouquece Cheia de curva, a parada tá dura, quando tá na pista pode crer, ninguém segura Equipe Online DJ O retorno, o retorno Ela dança, ela mexe, ela anda, ela mexe, ela dança, ela mexe, ela tá querendo rebolar Ela dançar, ela mexe Ela dançar, ela mexe Ela dançar, ela mexe Ela tá querendo rebolar A noite inteira Vou te beijando todinha Te botar maluquinha Desce e rebola Já tá perdendo a linha Sei que já tá na minha hora É agora, vou te pegar novinha Vem curtir, vem dançar Na pista eu quero ver você rebolar Vem curtir, se acabar Novinha você faz o meu mundo parar Vem curtir, vem dançar Na pista eu quero ver você rebolar Vem curtir, se acabar Novinha você faz o meu mundo parar Quando você balança vai até o chão O baile todo para, meu Deus que emoção Eu fico imaginando o que vou fazer Desce e sobe, desce e sobe Pra me enlouquecer Vem curtir, vem dançar Na pista eu quero ver você rebolar Vem curtir, se acabar Novinha você faz o meu mundo parar Vem curtir, vem dançar Na pista eu quero ver você rebolar Vem curtir, se acabar Novinha você faz o meu mundo parar Vou te beijando todinha Te botar maluquinha Desce e rebola Olha quem tá chegando Olha quem tá chegando O bonde tá chegando Pra fazer você dançar Olha quem tá chegando Cai pro lado, abre o espaço O DJ tá embrazado Pra fazer geral dançar Já subi pro camarote Tá um lojo, desce gelo Aqui ninguém usa máscara Esse bonde é verdadeiro Se segura, se segura Invejoso passa mal Se segura, se segura Aqui só quem tem moral Se segura, se segura Invejoso passa mal Se segura, se segura Aqui só quem tem moral O bonde tá chegando Pra fazer você dançar Camilinha mandou avisar Aqui a mafia vai mais adiante Fecha com ouro, fecha com a prata Mas nosso bonde é só diamante Camilinha mandou avisar Aqui a mafia vai mais adiante Fecha com ouro, fecha com a prata Mas nosso bonde é só diamante Olha quem tá chegando Olha quem tá chegando Da boca Do olho Da pose Da pele Do riso Do jeito Do corpo Da ideia Gosto de tudo em você Quem mandou ser assim? Quem mandou ser assim? Gosto de tudo em você Quem mandou ser assim? Ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse, eu sou o DJ Rafa E aí? Gostou? DJ Rafael Eita porra O que é isso? 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 O que é isso?